Quase 7 mil focos de incêndio foram registrados em Goiás nos oito primeiros meses deste ano. Para facilitar o trabalho de identificação e combate ao fogo, o Corpo de Bombeiros conta com o sistema para fazer o monitoramento desses incêndios em tempo real. A Patrícia Piazza mostra para você. Não é exagero falar que Goiás está pegando fogo. Só este ano já foram registrados mais de 6.800 focos de incêndio em todo o estado. Só no mês de agosto, já são mais de 1.400. Na última quarta-feira, moradores da zona rural de Silvânia viveram momentos de aflição. O incêndio devastou uma lavoura. As pessoas tentavam controlar as chamas com abafadores, enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros. Até o caminhão-pipa de uma fazenda vizinha foi usado no combate às chamas. Um outro grande incêndio atingiu na semana passada o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, que fica entre as cidades de Goiânia e Anápolis. Foram quatro dias de trabalho do Corpo de Bombeiros para combater as chamas. Mais de 400 hectares foram consumidos pelo fogo. E todos esses incêndios registrados em Goiás, olha só, são acompanhados de perto aqui nessa central de monitoramento do Corpo de Bombeiros. Aqui, inclusive, todos esses pontos vermelhos são incêndios ativos no dia de hoje. Capitão Jonathan, explica pra gente como que funciona esse trabalho de monitoramento. Olha, aqui nós utilizamos três fontes de informação para captar as informações que os satélites nos proporcionam. Então, aqui nós temos, primeiramente, a fonte de informação que é emitida pelo CIMEGO, que é o nosso centro de meteorologia, que ele mostra pra nós os focos ativos nas últimas 48 horas. E é interessante que assim que ele registra um novo foco, ele lança no WhatsApp, tanto da nossa sala aqui de monitoramento, quanto também da equipe da brigada que está em campo, e também do nosso quartel da área de atuação. Então, todos ficam cientes de forma imediata que foi registrado um incêndio naquela localidade. Então, de imediato também enviamos nossas equipes para fazer um combate mais efetivo. Logo aqui, nós temos uma outra fonte de informação, que a gente faz o acompanhamento pelos dados emitidos pelo INPE. E, através dessa plataforma do Google Earth, a gente consegue acompanhar a evolução do incêndio, onde que ele começou, o perfil de elevação, os focos mais recentes. E, a partir disso, a gente orienta as nossas equipes de campo como atuar, como poderia ser a melhor estratégia para realizar o combate nessas áreas. Uma atenção maior, inclusive, nas unidades de conservação. Hoje, tem, inclusive, um incêndio na cidade de Goiás. Isso. Atualmente, nós estamos com incêndio na cidade de Goiás, na APA Sul, Ivan Silvestre. Então, a gente encaminha para nossas equipes essas informações. Então, onde começou o incêndio ontem, como que está sendo o avanço do fogo, para que sejam montadas estratégias eficientes para que esse combate seja realizado o mais breve possível. O capitão do Corpo de Bombeiros explica que a falta de chuva, a baixa umidade relativa do ar e os ventos fortes do mês de agosto pioram a situação dos incêndios e pede a colaboração da população. Ainda nós temos esse problema, que é as pessoas utilizarem nesse período fogo para fazer a limpeza das suas áreas. Então, a tendência é que o mês de setembro também seja um mês que não tenha muitas chuvas. E esse longo período sem chuvas, com baixa umidade, aumenta a temperatura, faça com que os incêndios aumentem. Então, a gente pede a conscientização e também a compreensão da população.